Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Está na hora das notícias do nosso estado. E a polícia civil prendeu mais um suspeito de participar de uma chacina em setembro do ano passado na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte. O homem seria o quarto suspeito nesse caso. Não é isso, Augusto Medeiros? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. Isso mesmo, o crime, relembrar aqui para as pessoas, né, duas pessoas morreram, né, foram baleadas, entre elas uma idosa de 58 anos. Tem também três pessoas que ficaram feridas. O quarto suspeito foi preso hoje pela manhã na região da Vila Barraginha, região oeste de Belo Horizonte. Esse aí é o Tomás, que foi preso em dezembro do ano passado, é o líder do grupo. Nós estamos vendo ali do lado o Ivoneci, que também é o suspeito. Esse aí é um dos suspeitos de integrar esse grupo. Temos também esse sim, foi preso hoje, que é o Christian. Esse rapaz foi preso hoje, então ele integrava esse grupo, esse bando. Olha só, esse que está ajoelhado é o Pablo. Eles estavam, eles fazem parte de um grupo, uma gangue da região do Barreiro e se confrontaram aí com integrantes de uma outra gangue do bairro Camargos. Nós temos a entrevista aí também do delegado que acompanha a investigação, porque tem mais suspeito aí nesse crime. São duas gangues envolvidas com tráfico, uma da Vila Barraginha em contagem, a outra do Camargos em Belo Horizonte, ou seja, envolveu dois municípios, o que dificultou ainda mais as investigações, mas os investigadores lograram êxito em identificar, primeiramente, o líder Tomás, pedimos a prisão dele, ele foi acautelado em dezembro, está preso, permanece preso até hoje. As investigações desenrolaram e identificamos os demais componentes. Hoje foi deflagrada a operação denominada Elizabeth, no qual dirigimos para a Vila Barraginha, com aproximadamente 15 investigadores, dois delegados, com o escopo de prender os demais integrantes dessa chacina horrível que aconteceu no ano passado. No local, logramos isso em prender o Cristian, e dois outros que iríamos prender hoje foram presos ontem à noite, inclusive com uma das armas que eu creio que foi utilizada, que é uma pistola 9mm, que não é comum, foram presos ontem à noite, estão até aqui para serem ouvidos, nesse caso. E estamos, com alguns foram agidos, mas que em breve, com certeza, estarão cautelados e responderão ao processo na justiça e serão condenados. Andra, infelizmente, confronto entre duas gangues que tiraram esses confrontos, tiraram a vida de duas pessoas. Agora a polícia continua em busca desses outros suspeitos, foi o que bem disse o delegado que acompanha o caso. Com certeza, obrigado pelas informações, Augusto. Agora eu quero pedir para rodar as imagens daquela senhora de 65 anos, vocês vão observar comigo. Essa senhora passou mais de duas horas deitada no chão de uma rua de Uberlândia, depois de ser atropelada por uma bicicleta. A ambulância demorou muito a chegar, duas horas deitada, ela tem problemas de saúde, tem problemas na coluna, ficou ali deitada, amparada apenas por testemunhas, pessoas que estavam ali na hora, que usaram lá, como você vê, guarda-chuva sombrinha, para poder cobrir essa senhora que estava sofrendo muito. Ficou duas horas esperando. Veja comigo a história dela. Pode rodar. Dona Josefa Ferreira de Souza, de 65 anos, foi atropelada por um ciclista. Após o acidente, familiares e vizinhos ligaram para o corpo de bombeiros, que só chegou duas horas depois. O menino me atropelou de bicicleta. E há quanto tempo a senhora já está aqui esperando a ambulância? Já tem muito tempo, eu nem sei quantas horas. A filha de Dona Josefa diz que ligou no corpo de bombeiros seis vezes para pedir o socorro. Eu fiz seis, mas teve pessoas aqui que falaram que já tinha ligado várias vezes. Aí eu já não sei a quantia certa, né? Aí eu mesma foi seis. Ela já sofre de algum problema? Já. Ela tem problema sério de coração, né? E está sentindo muita dor nas costas, porque ela tem problema de coluna, bateu as costas no meio-fio. Então, está difícil. Além dos familiares, amigos e vizinhos tentaram ajudar no momento da espera. Eles utilizaram o guarda-sol como maneira de amenizar o calor. Se não fosse a ajuda dos vizinhos, como vocês estão vendo aqui, tampar ela com o guarda-chuva, ela teria morrido de queimada aqui. Nós estamos com problemas nas ruas de atendimento e algumas estão com o médico parado, como vocês estão sabendo, já estão em greve. E outros motivos. Eu acabei de chegar de Itapuirama, em outra ocorrência, e de lá, assim que eu liberei, lá eu desloquei para cá. E depois de aproximadamente 20 minutos, a ambulância chegou aqui na Uai do Luizote, onde a Dona Josefa vai receber atendimento médio. De acordo com a Secretaria de Saúde, o estado de Dona Josefa é estável e ela já foi liberada. Por meio de nota, a FundaSUS informou que, em virtude do número reduzido de médicos devido à greve, o atendimento é realizado na maior agilidade possível. Ou seja, precisa de mais ambulância no nosso estado, isso está muito claro na reportagem. E olha só, a polêmica em torno do aplicativo Uber ganha mais um capítulo. Empresas que trabalham com o desenvolvimento de aplicativos para celulares em Belo Horizonte alegam que serão prejudicadas pela regulamentação proposta pela Prefeitura. A Lei 10.900 estabelece normas sobre o credenciamento de pessoas jurídicas que operam ou administram aplicativos relacionados à mobilidade em Belo Horizonte. O vereador Adriano Ventura, do PT, faz parte da maioria que votou a favor da regulamentação. Quem regulamenta o transporte hoje comunitário, que é o nosso, que serve a nossa cidade, é o município. Portanto, táxi, Uber, o sistema de transporte via trânsito, que é o ônibus, passa pela Prefeitura. Portanto, o que o projeto fez é trazer o Uber para o bojo dos transportes regulamentados. A lei foi publicada no dia 9 de janeiro e ainda não foi regulamentada. O prazo é de 60 dias da data da publicação para que ela entre em vigor. Para o presidente executivo da Sociedade de Usuários de Informática e Telecomunicações de Minas Gerais, os aplicativos são uma ferramenta facilitadora na era digital e não deveriam ser proibidos. Nós não podemos parar a tecnologia porque existe uma discussão sobre um aplicativo e os prestadores de serviços de táxi. O que nós precisamos é separar as situações, regulamentar tudo para que tudo fique legal, mas sem proibir o desenvolvimento tecnológico da nossa capital. Leonardo acredita ainda que condicionar a utilização de aplicativos de mobilidade junto à BH Trans pode inviabilizar o trabalho das empresas do ramo de tecnologia. Para poder oferecer um serviço de melhor qualidade ao meu cliente, eu terei que sujeitar a análise da BH Trans e da Prefeitura para assim poder disponibilizar para eles. É inadmissível a gente imaginar que na era da tecnologia, da mobilidade, algo que seja bom para o consumidor e que não é público e sim privado tem que ser regulamentado pela Prefeitura. O vereador Pablito do PSDB foi o único vereador que foi contra a Lei 10.900. Segundo ele, ela fere uma lei federal. Como o aplicativo, ele oferece um serviço de motorista individual privado. Esse serviço está na Lei Federal 12.587, que cria o motorista individual privado. E assim, o direito de escolha do cidadão. Ele pode escolher se ele quer andar de ônibus, de metrô, de táxi, de motorista individual privado, que no caso, essa empresa Uber oferece esse serviço. Então, essa que é o direito de escolha e também a livre iniciativa que a Constituição Federal fala. Pois é, o que é estranho nessa história é que Belo Horizonte é uma das poucas cidades no mundo inteiro que está impedindo o funcionamento desse sistema. Carlos Lindenberg, boa noite. É andar para trás, né? Porque, Caprano, a gente sabe, precisa ter uma regulamentação, não pode ser feita de qualquer forma. No entanto, porque se é só aqui em Belo Horizonte, a coisa não vai para frente, né? Boa noite, André. É essa polêmica que está estabelecida aí, né? Como disse o Leonardo Bortoleto, o Estado, no caso da Prefeitura, é interferindo em alguma coisa que é da iniciativa privada. É claro que a Prefeitura não pode deixar, ela é responsável pelo trânsito em Belo Horizonte e tal, mas é estranho ao mesmo tempo que Belo Horizonte, uma cidade evoluída, seja uma das poucas cidades do mundo que não tem o serviço Uber. O curioso disso também, André, é o seguinte, é que há uma pesquisa que mostra que o Uber, e aqui eu não estou entrando no mérito, o Uber não tira clientes dos taxistas, que tem lá, evidentemente, também os seus direitos e devem ser respeitados. Mas o Uber não tira clientes dos taxistas. Eles atendem a uma faixa, uma faixa de público que não é o que pega a táxi normalmente. Portanto, esse Uber atende a essa faixa de usuários no serviço de transporte individual. Esse assunto, cá para nós, isso não para aí. Primeiro, o Uber não vai deixar de funcionar aqui porque a Prefeitura não vai deixar. Segundo, isso vai acabar parando na Justiça. Na medida que o vereador, como nós acabamos de ver ele agora, já está argumentando uma questão constitucional, isso vai parar no Supremo Tribunal Federal de qualquer jeito. Não há como fugir disso. Terceiro, André, é que, na verdade, embora isso não seja oficializado, há motoristas que participam e que oferecem esse serviço de transporte individual. Eu, evidentemente, não conheço, mas eu sei que existem motoristas em Belo Horizonte que você liga, ele vai, te atende, pega em casa, te leva, exatamente como o Uber faz, só que sem a tecnologia, sem o aplicativo, enfim, essa nova tecnologia que o Uber utiliza. E que utiliza em Belo Horizonte, que utiliza no mundo inteiro. Isso não é nenhuma novidade, não é nada extravagante. Absolutamente normal. É uma polêmica que vai continuar, eu não tenho dúvida, vai parar o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, Liliber, pela sua participação com a gente. Valeu. E comerciantes da região da Pampulha reclamam da falta de segurança. Uma loja de fast food em frente ao Mineirão já foi assaltada diversas vezes. Preste atenção, você que acompanha o Jornal Bande Minas, em frente a um dos principais cartões postais de Belo Horizonte. A Avenida Abraão Caram, o local abriga um dos mais importantes pontos turísticos do país, o Estádio do Mineirão, sem falar na Lagoa da Pampulha, e uma das maiores universidades federais do país. A região, que atrai milhares de pessoas entre turistas, moradores e comerciantes, também tem sido vítima da ação de bandidos. Esta empresária, em sociedade com uma amiga, abriu uma lanchonete há cerca de três meses. E só nesse tempo, já sofreu dois assaltos e outras duas tentativas. Já era uma insegurança muito grande, né? Tanto para a gente, como empresários, quanto para os funcionários. Na primeira vez, o pessoal ficou meio assim, e na segunda vez já começou a gerar um pânico. Qualquer pessoa que chegava na porta, o pessoal já ficava meio assustado. Nos dois assaltos, os bandidos foram os mesmos. Eles agiram em turnos diferentes, com funcionários distintos, mas com uma mesma abordagem. Chegaram aqui, pediram um refrigerante. Mas na hora de acertar a conta, anunciaram o assalto. Além de levarem todo o dinheiro do caixa, eles também levaram alimentos. Essa imagem mostra os dois suspeitos, um de camisa preta e o outro de camisa vermelha, entrando na lanchonete, por volta das sete horas da noite, 18 de dezembro. Menos de uma semana depois, o mesmo suspeito de blusa vermelha volta à lanchonete, por volta das dez para as nove da noite, agora em companhia de um outro comparsa, de blusa azul. Nessa imagem, o momento em que eles entram e, em seguida, fazem o pedido no balcão. É possível ver em detalhe o rosto dos bandidos. A proprietária chamou a polícia, registrou a ocorrência e seguiu algumas orientações da PM. Fechar mais cedo, trancar a porta, trabalhar de porta trancada. Passou o pico, período de pico, a gente tranca a porta e o cliente tem que ter o incômodo de tentar abrir, a gente tem que ir lá e destrancar para ele entrar. Nossa equipe registrou a presença da polícia na região, mas, segundo alguns comerciantes, ela deveria ser constante. Se eles dão uma saída ou dão um giro pelo bairro, a gente fica amedrontada. É a hora dos bandidos agirem. Isso, é esse horário que a gente fica com medo, a gente não se está desguardado, a gente vê que a polícia não está por perto, a gente treme na base. Essa moradora se sente insegura. A região da Pampulha está muito carente, não só em questão de comércio, mas em questão de lazer na hora da lagoa, em questão residencial, nós não temos segurança para nada. De acordo com o major Fábio Almeida, responsável pelo policiamento da área turística da região, a polícia tem feito um trabalho intenso de segurança junto aos moradores e comerciantes. A gente explica para eles as medidas de autoproteção que eles têm que tomar, inclusive nas redes de proteção que nós temos, contatos diários via WhatsApp, e o que eu digo para eles é que eles podem contar com a PMG. Nós estaremos aí 24 horas para garantir a segurança aqui da região da Pampulha. A gente tem que estar sempre sendo positivo, a gente não tem que se deixar tocar pelo terror que a gente vê aí fora, né, pelas notícias mesmo, pelo que todo mundo fala. A gente tem que estar sempre pensando positivo, fazendo a parte da gente. Pois é, a polícia faz o que pode, né, gente, mas com a estrutura que tem hoje fica difícil fazer qualquer coisa. E eu pergunto a você de casa, se você sabe, se você souber, liga aqui para a gente um dia, qual é o lugar seguro em Belo Horizonte? Onde não há reclamações de falta de segurança? Fica aí, né? A seguir você confere as últimas notícias do futebol. Tem mudanças na primeira liga. Eu volto com a reportagem logo depois do nosso intervalo. Jornal PAN de Minas Oferecimento